Cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, explica a importância do tema do 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais, Escutar com o ouvido do coração. A reportagem é de Laís Pessanha. O Cardeal Orani afirma que o tema Escutai, proposto pelo Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, quer resgatar costumes e valores que foram perdidos ao longo dos anos. Hoje, com muita facilidade, estamos sempre fazendo alguma coisa. Seja uma família, todos estão com seu celular, conversando de maneira virtual com pessoas de perto e de longe. E acabamos tendo sentado à mesa muitas pessoas que não se escutam, que não estão conversando, que não estão acolhendo. E então, nesse aspecto todo, vejo a importância de poder escutar, de acolher, de poder voltar de novo a conviver uns com os outros. O Papa tem sido muito sobre isso. Ainda segundo o Santo Padre, escutar corresponde ao estilo humilde de Deus. Escutar a voz de Deus, escutar o Senhor que nos fala e acolher no coração o dom dessa escuta do Senhor. Segundo o Dom Orani, o Papa Francisco pediu para escutarmos com os ouvidos do coração. Antes mesmo que eu termine de falar, o Senhor já está pensando o que vai responder, né? Acaba não escutando o outro, não acolhendo o outro. Então, é uma insistência do Santo Padre e, claro, para a comunicação, é muito importante que antes de eu falar, que eu escute o outro, a opinião do outro. E sem dúvida que escutar o outro faz a diferença, faz que eu compreenda, conheça outra pessoa. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.